Hoje mais do que uma avaliação, também um comparativo entre tradição e modernidade. A maioria de vocês já deve estar acostumado com o modelo clássico da Black & Decker, inclusive já teve a avaliação dele aqui, enquanto hoje a avaliação mesmo é do Philips Valita HD 1172. Vai ser interessante trazer esses pontos diferentes que tem em relação a um outro modelo também de ferro a seco. Meu nome é Gabriel Oliveira e bora lá! O Philips Valita tem um perfil bem diferente dos outros ferros que vemos no mercado, uma aparência mais triangular com uma ênfase dada mais à empunhadura mais pronunciada, uma estética bem diferente da aparência parruda do Black & Decker. Ele também é bem menor em comparação. O corpo também é de plástico rígido, mas um tipo diferente de material que vemos no Black & Decker. Aqui é baquilite, aqui é outro tipo de plástico rígido também. O acabamento do Philips Valita é superior. Aqui vemos algumas rebarbas, algumas marcações que ficam na empunhadura. Aqui é tudo muito mais limpo, até inclusive essa área cromada. No Black & Decker aparecem alguns pontinhos, algumas marcações, enquanto que o Philips Valita está muito melhor polido. Há uma grande diferença no tamanho das chapas. O Philips Valita não tem uma área pequena, mas em comparação com a chapa de aquecimento do Black & Decker, acaba ficando atrás. Por outro lado, ela é bem mais fina, alcança melhor entre os botões, e a borda-poupa-botões aparece por todo o perímetro da chapa, ao contrário do Black & Decker, que fica somente nessa região. A chapa de aquecimento de ambos é de alumínio polido, sem antiaderente. Há uma boa diferença no peso. O Philips Valita totaliza 630 gramas, contando com o cabo de alimentação. É um pouco mais equilibrado, porém ainda leve, enquanto que o Black & Decker é um ferro mais pesado, com quase 200 gramas a mais. Pensando na pegada, não tem como o Black & Decker leva essa, porque a pegada do Philips Valita é bem reto, não se adapta muito bem à mão, não é uma pegada que fica frouxa, mas a do modelo clássico é bem mais confortável, deixa um espaço melhor para os dedos, e também dá acesso melhor ao seletor de temperaturas. O seletor do Philips Valita aparece em uma região mais comum, com menos opções de tecido, porém com todos aqueles que aparecem mais comumente no nosso vestiário. Apesar disso, como aparecem tecidos em várias línguas, diminui um pouco a facilidade de leitura, e também para girar, poderia ser mais fácil. Aqui é um pouco mais durinho, enquanto que aqui a facilidade é muito maior, com apenas um dedo você consegue transitar entre todas as opções. Pensando agora na variação de temperatura, o Black & Decker é um pouco mais flexível, mas na realidade o Philips Valita faz um uso mais sensato de suas temperaturas, aqui aparecem algumas opções muito frias, que dificilmente serão empregadas de verdade. Pensando na precisão de temperatura, ambos estão bem próximos, inclusive até mesmo de outros modelos de ferros a seco. Inclusive as opções de temperatura do Philips Valita estão melhor ajustadas, o Black & Decker muitas vezes traz temperaturas mais frias do que o necessário, enquanto que aqui a escolha de temperaturas é mais certeira. Ainda poderiam ser feitos alguns ajustes, como por exemplo, você pode tranquilamente passar nylon na opção de seda, e a opção de lã poderia estar levemente mais frio, mas no geral é um dos melhores seletores que vimos até agora. Por outro lado, quando a gente está falando da capacidade de tirar os vincos, aí o Black & Decker volta a sair na liderança, muito provavelmente dado ao seu peso, como aqui é um modelo mais leve, você precisa imprimir um pouco mais de força no tecido para conseguir retirar essas marcações. Apesar da temperatura máxima em ambos ser parecida, como o Black & Decker tem uma massa maior, ele acaba também acumulando um consumo de energia superior ao Philips Valita. Aqui são 230 watts hora, a temperatura máxima, enquanto que aqui subiu praticamente 100 watts hora. Durante os testes, nos surpreendemos que o Philips Valita demora mais para esfriar do que o Black & Decker. Aqui são 14 minutos, enquanto que o Philips marcou cerca de 17, porém isso pode estar sim relacionado às temperaturas maiores que ele atinge no corpo. A ponta é a região mais quente, com cerca de 150 graus, e mesmo as regiões mais próximas da empunhadura podem ficar próximo de 110. Quando você está segurando na alça ainda fica frio, então a menos que você cometa algum deslize, não vai entrar em contato com essas temperaturas, porém o seletor atinge 65 graus, não é suficiente para queimar, mas não é muito confortável, e principalmente se você encosta só de leve, às vezes pode dar até uma assustada, se você não estava esperando que ficasse tão quente ali nessa região. Na verdade, foi o ferro com as temperaturas de corpo mais altas que vimos até agora, ficando algumas boas dezenas de graus acima dos outros avaliados. O cabo de alimentação dele tem uma boa extensão, chega a atingir 158 centímetros, o que dá uma boa liberdade da tomada, mas tem um ponto que poderia ser melhorado, e isso está relacionado à folga do cabo. Aqui não é um cabo 360 graus, e fica atrás de mobilidade, há um môndio, que é um ferro também a seco, mais simples, que possui uma mobilidade maior que esse. Quando precisar deixar o produto em pé, ele fica bem estável, não que um Black & Decker também não fique estável, mas com a base plana, é mais fácil de deixar ele em pé, principalmente se está usando tábuas de passar, que muitas vezes tem aquelas superfícies aramadas para o descanso do ferro. Em relação ao indicador de funcionamento, ele aparece aqui, fica bem visível, muito bem luminoso, mesmo em salas iluminadas, e é uma opção que não aparece no Black & Decker. Esse é o resultado do nosso lado a lado, nos diga qual produto você acha que saiu na frente, e o motivo, porque o que importa é encontrar o melhor para você. Se você tem interesse nesse tipo de comparação, recomendo dar uma olhada no site da Arpegia, no nosso comparativo, você pode colocar não só ferros lado a lado, mas também airfries, ventiladores, todas as outras categorias de produtos que avaliamos. Eu vou ficando por aqui, a avaliação está na descrição, e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.